Está ótimo, então vamos lá. Boa noite a todas e todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa iniciativa e agradecer também a presença dos palestrantes e de todo o público. Eu sou a Thelma Lopes e a gente está aqui com muita alegria para o segundo evento do 11º Simpósio Ciência, Arte e Cidadania. O primeiro evento aconteceu no mês passado, no qual foi lançada oficialmente a rede, que leva o mesmo nome, e que tem como principal objetivo fazer interagir os diferentes atores sociais que pesquisam ciência e arte e estão aí por todo o Brasil e também por todo o mundo. O nosso tema de hoje é Ciência e Arte como Campo Acadêmico e a ideia é refletir um pouco sobre como essas duas áreas do conhecimento que possuem metodologias e processos próprios podem se constituir como um objeto de pesquisa acadêmica. Então, para discutir esse assunto hoje, nós teremos aqui a Camila Silveira, nossa colega do Sul, que vai mediar essa mesa aqui juntamente comigo, e os pesquisadores João Bento, pela região norte, Maria Aparecida Lopes, pela região nordeste, Camila Maciel, por Minas e Estados Unidos, e Marco Danione, pela região sul. Eu vou passar a palavra agora aqui para a Camila Silveira, que vai explicar a dinâmica do evento, já desejando a todos aqui um ótimo seminário. Camila, com você? Olá, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham pelo canal do YouTube. É com muita alegria, esperança e resistência que aqui estamos, nesse momento, nesse evento, para falar de um tema que é muito importante, um tema que é muito caro para todas e todos nós. Nós combinamos a seguinte dinâmica, eu vou fazer aqui a chamada das pessoas convidadas para fazerem as suas apresentações, nós combinamos um tempo de 15 minutos para que cada pessoa exponha as suas experiências, as suas percepções e reflexões, e depois que a gente passar por essa rodada de apresentações, a gente retorna para um momento de uma breve síntese e passamos para as perguntas com o público. Então, a gente incentiva, encoraja, motiva que as pessoas façam as suas interações, perguntas, os questionamentos no chat, que depois, ao finalzinho, a gente tem essa oportunidade de dialogar com as pessoas convidadas, a quem a gente agradece imensamente pela disponibilidade e pela participação. Nós vamos começar, então, com a professora Maria Aparecida Lopes, que é doutora em História e professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, campus de Porto Seguro. Muito obrigada, professora Maria Aparecida, tenha seu tempo de 15 minutos para a fala, fique à vontade. Ok, vocês me escutam? Sim. Então, eu vou começar na apresentação. Ai, que tensão! Então, eu queria agradecer a professora Tânia Crenoni pelo convite, que é uma professora muito trabalhadora, muito concentrada no trabalho. A gente se conheceu ali na CAPES, quando eu fui, na verdade, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais, o PTGR, da UFSB. Não sou mais coordenadora, mas existe esse programa na nossa universidade. eu fui coordenadora no Bienio 2017-2019. Trabalhei ardorosamente para esse programa ser aprovado e acontecer. Bom, ele existe dentro da nossa universidade. A minha relação com a arte começa dentro da... do curso de História mesmo. O curso de História é um curso bem interdisciplinar. Eu me lembro que meus professores diziam que a história, sem o diálogo com outras áreas do conhecimento, é um corpo aleijado. Então, isso é muito importante. Eu me lembro que as minhas aulas de arte eram aulas potentes. E eu tinha aula, inclusive, de História Social da Cultura. Eu tinha um professor de Filosofia muito antenado com a arte, muito antenado com a literatura, inclusive, que é o professor Carlos Eduardo Jordão, que estudava bastante, estudou bastante na Escola de Frankfurt. Tem vários livros aí publicados. Também me recordo da professora Yara Skavinato, que hoje é professora na Universidade de Campinas, que é professora da Universidade de Campinas. Trabalha com arte também no curso. Eu trabalhei no IPHAN. Antes de entrar na universidade, eu trabalhei no IPHAN, no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, no projeto Referências Culturais e Multiculturalismo no Bom Retiro. Antes de entrar na universidade, não. Depois da graduação em História. Também trabalhei no Museu Afro-Brasil como arte educadora, que foi uma experiência incrível entre 2006 e 2007, quando eu estava finalizando a minha tese. Então, eu tenho uma formação em relações raciais no século XX. Eu tenho uma tese que... Eu tenho tese e dissertação sobre o pós-abolição. A minha dissertação, por exemplo, tem como título Beleza e Ascensão Social na imprensa negra paulistana. E ali eu estou discutindo estética negra a partir dos discursos e das práticas de beleza apresentadas nos jornais, que foram jornais do movimento negro, como o da Frente Negra Brasileira, o jornal Clarindo Alvorada, o Progresso, a Voz da Raça. No doutorado, eu fiz uma tese que tem como título História e Memória do Negro, Efemérides, Símbolos e Identidade, entre 1945 e 1970. Então, eu analiso também as comemorações em torno dessas passagens históricas que eu chamo de efemérides, 13 de maio, o 20 de novembro, o 28 de setembro, e analiso também a história de construção dos monumentos, dos monumentos que estão nesse território paulistano, onde aconteceram essas efemérides com a presença de várias organizações negras, com a presença dos presidentes da República, da ditadura militar. Então, eu também analiso ali uma disputa de memórias em torno, por exemplo, da figura da mãe negra. Existe a estátua da mãe negra, eu reconstruí, eu fiz, narrei a história de construção desse monumento, que é a estátua da mãe negra, que celebra as contribuições da mulher negra para a história brasileira. Bom, mas não quero me deter, não quero começar a falar desse trabalho, senão eu não chego, não vou conseguir chegar à minha apresentação de hoje. Eu gostaria de apresentar uma artista hoje que se chama Rosana Paulino. Na UFSB, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia, onde eu trabalho no campus de Porto Seguro, eu leciono as disciplinas estéticas negras, poéticas negras, tópicos em humanidade, também tem cena em arte africana, trabalho no bacharelado de humanidades e no BI de artes com essas disciplinas. Agora estou muito mais centralizada no bacharelado de humanidades, eu sou do Centro de Formação em Humanidades. Trabalho também na licenciatura à noite, no campo da educação, com a disciplina chamada Campo da Educação, Saberes e Práticas, discutindo a educação e a cultura afro-brasileira. no BI de humanidades também, no momento, eu leciono as disciplinas, já lecionei também no passado em produção, os estudos da África, tópicos em história da África, sempre com esse recorte entre a história e a arte. Por exemplo, agora, nessas duas disciplinas, eu estou discutindo um pouco historiografia da África, a África independente e um panorama da arte. Eu trabalho bastante com as artes visuais também. Eu já viajei para o continente africano em 2000, já fiz duas viagens na Angola e conheço com um pouco mais de profundidade o Senegal, porque eu viajo desde 2017 para o Senegal e tenho uma paixão pela arte. Então, eu tenho um projeto, inclusive, que é sobre arte africana, expressão de gênero e corpo na arte africana. No programa de pós-graduação Ensino e Relações Étnico-Raciais, eu trabalhei com as disciplinas porque eu estou me desligando do programa, não preciso nem contar as razões aqui, mas, enfim, vamos lá. Eu trabalhei com as disciplinas Ensino e Arte nas Diásporas, Políticas Públicas, Filosofia Africana, a gente fez uma belíssima abertura desse programa com o Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, Então, no pós-doutorado, eu fiz um pós-doutorado e o campo de pesquisa foi o Senegal, eu fui para o Senegal, então, estou no pós-doutorado, estou finalizando o pós-doutorado na URGS com esse projeto, esse projeto Expressão de Gênero e Corpo na Arte Africana, na verdade, com dois projetos. Então, deixa eu falar um pouco desse projeto, Expressão de Gênero e Corpo na Arte Africana, porque daí vai ficar explícito, eu vou conseguir traduzir melhor a artista que eu quero apresentar hoje. Então, esse projeto, Expressão de Gênero e Corpo na Arte Africana, essa pesquisa analisa as representações do corpo e outras questões na arte africana e arte afro-brasileira a partir das produções de algumas artistas negras. O corpo, como meio de expressão e autorrepresentação das artistas, potencializa a reconstrução e construção de discursos, práticas e poéticas diferentes, a crise dos sujeitos no mundo pós-colonial. No decorrer da pesquisa, foram selecionadas as produções das artistas René Cox, Angela Sambini, Didi Dic, Márcia Cury, L.C. Didi, entre outras. Com a tradução das biografias artísticas, encontramos as histórias das mulheres africanas. Inicialmente, encontramos as trajetórias de Rona Niate, da Argélia, Elisabeth Olou, da Nigéria, Inge Flacum, do Egito, Teresa Mussock, do Quênia, Pânia Sinatoa, do Mali, Anta Germani Gay, do Senegal, e Germani Acone. A Germani Acone, inclusive, é uma dançarina do Benin, que acabou de ganhar um prêmio muito importante nessa área da dança. A Germani Gay, que é uma artista senegalesa, eu tive o prazer de conhecê-la, de visitar a casa dela, de acessar a biblioteca dela. Eu me lembro que ela me emprestou um livro muito bonito chamado A África Através dos Olhos das Mulheres Artistas, que é uma obra de uma artista, uma obra de uma pesquisadora norte-americana, Beth Laduck, que tem esse livro sobre as mulheres artistas africanas, mas também tem outro livro muito bonito a respeito das mulheres artistas latino-americanas. Então, a Germani Antagai, além de ser uma artista, e aí tem vídeos, inclusive, da Germani Antagai na internet. Então, além de ser uma artista, ela é também uma professora de arte. A Germani Antagai tem uma escola de dança chamada Ecole des Sables. O desenvolvimento do campo da arte africana e afro-brasileira é outro ponto que se entrelaça ao compromisso de traduzir livros, catálogos, teses, dissertações e materiais balizadores do ensino. Então, é isso. Eu discuto biografias de mulheres artistas, as suas produções, as suas poéticas, e, ao mesmo tempo, eu analiso o desenvolvimento do campo da arte africana e da arte afro-brasileira. Mas a minha produção, nesse momento, está muito mais centrada em África. Estou falando de artísticas afro-brasileiras aqui, mas a minha escrita inicial é sobre mulheres africanas. Então, eu escrevi esse artigo de expressão de gênero e corpo na arte africana. Já escrevi um segundo, que se chama Corpo, Feminismo e Política nas Artes Visuais no Norte da África, discutindo as produções da Roreniate e da Índia Flatum. Então, essas pesquisas são importantes. Essa pesquisa é muito emblemática da minha própria trajetória, inclusive. Então, eu tenho duas pesquisas sobre a África. Uma é sobre as artistas e a outra pesquisa é uma pesquisa a respeito de uma africanista, que é a Nisa Isabel de Moraes, uma pesquisadora negra que foi para o Senegal na década de 60. Já como professora de História e fez mestrado e doutorado, vejam, numa era em que nem existiam cotas. Ela fez História na USP, na Frente Leste, que é algo inusitado na década de 50, porque os pesquisadores negros, a população negra de uma forma geral normalmente é objeto de pesquisa e não sujeito da própria pesquisa. Então, a Nisa, essa pesquisa sobre a Nisa, Nisa Isabel de Moraes, Memórias de uma Historiadora Senega brasileira, essa pesquisa é uma pesquisa inovadora, porque vai mostrar exatamente o inverso. Então, na academia, nós somos sujeitos da pesquisa e a Nisa conseguiu inverter esse papel. Ela é a narradora, ela é sujeito da sua própria, ela é protagonista da sua própria narrativa. Então, isso é muito, essa pesquisa, ela é cara, ela é importante nesse sentido. E daí, eu não tinha a Maria Aparecida há cinco minutos só para lhe avisar. Eu tenho cinco minutos só de apresentação? Isso. Que horror. Então, tá. Deixa, deixe-me dizer por que o Senega é brasileiro, porque a própria Nisa assina uma carta com essa expressão Senega é brasileira. Então, tá. Nesse projeto, desenhamos a trajetória de Nisa Isabel de Moraes, uma historiadora paulista que viveu em Dakar entre os anos de 1960 e 1915 e trabalhou como pesquisadora do Instituto Fundamental da África Negra na atual Universidade de Serra-Padiópolis. Explorando o seu arquivo privado e outros registros no Brasil e no Senegal, nosso objetivo nessa pesquisa é analisar a sua trajetória acadêmica, bem como o impacto da sua produção para a historiografia da Senegâmbia, Arendt se destacou como pesquisadora pioneira. Nessa perspectiva, a narrativa sobre a biografia de Nisa Isabel de Moraes nos permite pontuar sobre os silêncios referentes na sua trajetória e, ao mesmo tempo, redimensionar e afirmar a sua experiência como intelectual negra, marcada por redes nacionais e internacionais de diálogos e pelos marcadores de rossos e gêneros. Então, agora, eu queria passar para esse vídeo que vai narrar um pouco a biografia e o trabalho de uma artista brasileira que se chama Rosana Paulino. Está certo? Eu queria que a... Estão me ouvindo? Ok. Eu queria que a Rita me ajudasse a apresentar esse vídeo naquele ponto X onde ela fala da relação entre arte e ciência. como é que ela estabelece esse diálogo na sua poética. Na sua poética. Então, vamos lá. Eita, está travando. Pelo menos para mim. Estão escutando bem? Estão trabalhando só comigo. Não, aqui a gente está sem o áudio também. Não sei se... É? Que pena. Não dá para ouvir. Não dá para acompanhar. Pode tentar novamente? Se não conseguir, tudo bem. Eu falo um pouco dela e indico o vídeo depois. Porque as imagens são muito bonitas. E a Rosana também... Fala, Universidade de Harvard. Opa. E tinha assentamento. Ela está falando de obra chamada assentamento. A relação entre ciência e arte. E é uma das questões que eu estou trabalhando agora numa série de trabalhos que se chama assentamento. Essa série de trabalhos assentamento, elas partem de algumas fotos que são fotos que foram feitas a pedido de um cientista suíço naturalizado norte-americano Louis H. Cis que trabalhou para a Universidade de Harvard e que tinha a concepção da superioridade das raças. Para provar essa ideia o H. Cis vem ao Brasil a fim de fotografar raças entre aspas puras. Por isso ele vem para o Brasil. Para provar a sua teoria de que a mistura entre as etnias traria a degradação das mesmas. Vem para o Brasil fazer uma série de fotografias no Rio de Janeiro institui-se um padrão de fotografia científica que é frente, lateral e costas que é um padrão que ainda é usado na fotografia antropológica. Mas eu parto dessas imagens pequenininhas é muito legal porque são imagens muito pequenas impressas nesse livro aqui do Ermakoff. Parto dessas imagens para subverter justamente a ideia do H. Cis essa imagem passa a ser simbolicamente uma imagem fundadora da cultura brasileira. Eu e meu assistente Celso nós pegamos aquela imagem pequenininha do livro por exemplo ampliamos para tamanho natural e se cortar a figura e remontar a figura eu fico pensando que é a questão do deslocamento é um refazimento dela. imagina uma pessoa que é capturada como era o caso dos escravos e das escravas colocada num porão de navio e de repente chega numa terra totalmente distinta numa baía totalmente num espaço totalmente distinto ela tem que se refazer é um refazimento não só se refizeram como fizeram uma cultura também trouxeram valores trouxeram ideias e essa cultura aparente é uma estrutura grosseira é uma estrutura pesada que é feito e que é muito da sociedade brasileira essa estrutura nunca foi bem feita no Brasil esses indivíduos esses homens e mulheres nunca foram incorporados pela sociedade brasileira como deveriam ter sido incorporados então a ideia do assentamento também é mostrar o lado humano desses indivíduos o coração é a questão de que é um ser humano é um ser humano tinha coração tinha história essa mulher teve uma vida ela teve história ela teve memórias ela teve afetos quando eu fiz os fardos eu estava pensando os escravos no início eram madeira para ser queimada dentro dessa estrutura da escravidão eram como peças que poderiam ser substituídas como diz o Darcy Ribeiro a escravidão no Brasil era um moinho de moer gente então os fardos aqui braços para se queimar madeira para se queimar vida média de um escravo no início do período da escravidão no Brasil variava de dois a no máximo cinco anos eu não consigo pensar em nada mais que possa representar melhor essa ideia de desgaste de coisa sem valor do que esses fardos que representam madeira para se queimar se a gente olhar na palavra assentamento ela tem dois sentidos até o sentido de assentamento de base de estrutura de tijolo de fundação agora o assentamento para as religiões afro-brasileiras é onde você assenta a força de um templo a força daquela casa o axé daquela casa então eu pego esse trabalho primeiro tem uma série de desenhos dois ou três estudos levo depois esses trabalhos no programa onde foram três artistas brasileiros para trabalhar com três afro-americanos e eu desenvolvi esse projeto lá que é a série de assentamentos e a ideia começa aqui essa imagem que foi tão vilipendiada vamos dizer assim que foi o símbolo justamente do oposto do que ela é é que ela assenta uma cultura nascente eu fico sempre pensando nesse enraizamento de uma cultura que é transportada de forma violenta como foram os africanos para o Brasil e ainda assim consegue implantar raízes e raízes profundas na nossa cultura e aqui eu acho muito legal isso ela funciona como um tronco na realidade onde ela aqui a gente assenta as raízes e aqui é como se fossem galhos que já saem dos olhos dela e vão também espraiando se espalhando por aí esse é o assentamento número 3 é a terceira da série e tem essas estrelinhas às vezes eu gosto muito desse trabalho porque é como se fosse o corpo dela que é um canal é como se fosse a ligação céu terra vem descendo pela coluna dela pela base da coluna e aqui na ponta das pernas começa a sair novamente essas raízes então é um trabalho que faz referência direta à questão das matrizes africanas na religiosidade brasileira então esse azul que é um azul mar que é um azul que lembra um pouco essa questão da travessia eu gosto muito dessa ideia quase como dendritos de neurônios que saem da base da coluna dela passam pelo alto da cabeça e depois se espalham como essas estrelas como pequenas estrelas que faz a ligação céu terra então o assentamento número 4 que aparece de novo a questão do coração então esses trabalhos que estão sendo feitos agora agora que começou uma pesquisa que começou lá atrás na série assentamento e que se desdobrou na realidade numa residência que foi feita no Bellagio Center na Itália Bellagio Center da Fundação Rockefeller me convidou para que eu fizesse um projeto para lá e eu fiz e esse projeto foi aprovado eu passei um mês num local que é absolutamente fantástico ainda lidando com as questões que vieram com os afrodescendentes e que acabaram moldando também a cultura brasileira o Brasil foi pensado num primeiro momento como um enorme armazém onde se tinha a flora onde se tinha a fauna para ser explorada e onde o elemento humano também foi visto como um dos fatores a mais para ser explorado então nesse sentido esse trabalho ele se inicia com um livro que eu ganho de um amigo acabei ganhando esse Flora Brasílica do Celso que é um grande amigo e às vezes é parceiro de trabalho também e é uma edição de 1943 com as imagens belíssimas então os primeiros trabalhos onde aparece essa ideia da flora desse grande armazém que era o Brasil a flora parece pequenininha parece são pequenas flores são pequenos detalhes dessa flora brasileira e depois ela vai ganhando corpo vai expandindo e no final agora que eu estou chegando ao final da série os personagens estão quase que cobertos por essa flora ela vai se emiscuindo ali no trabalho ela vai aparecendo com a força cada vez maior nas peças então não é uma coisa totalmente planejada ela aparece é lógico que eu tenho um certo controle na escolha quando eu quero essa imagem não aquela os ossos também eles vão ganhando notoriedade eles vão crescendo dentro do trabalho porque eu fiquei muito tocada com a ideia dos cemitérios dos pretos novos desde a primeira vez que eu soube dos pretos novos porque eram os recém chegados ao país e que morriam ao final da travessia e tinha-se esse cemitério a ideia a ideia de que essas pessoas esses personagens na realidade não eram pessoas eram como sombras de pessoas sombras de cidadãos eu fiquei pensando que a escravidão nesse período em relação ao Brasil é o que o Jung fala é a sombra psicologicamente falando do país esse trabalho ele mostra exatamente isso como esse armazém lá de trás resultou nessa sociedade uma sociedade desigual uma das sociedades mais desiguais do mundo onde o trabalho não é valorizado se for um trabalho manual menos ainda essa hierarquização de classes absurda e venho estudando essas questões com regularidade e profundidade que é ser mulher que é ser negra na sociedade brasileira porque é o que me incomoda eu só consigo trabalhar de fato com as questões que me incomodam eu acho que eu tenho que falar isso estava no nó que cresceu comigo foi crescendo na garganta e eu tinha que falar eu escolhi a arte para tratar dessas questões eu acho que meu tempo acabou né alô, alô vocês estão me ouvindo? Oi professora Maria Aparecida muito obrigada pela sua contribuição pela fala tão potente por nos apresentar essa essa artista eu vou agora chamar o professor Marcos Danone professor da Universidade Estadual de Maringá professor Marcos fique muito à vontade também agradecemos pela sua pela sua participação e eu vou fazer da mesma maneira quando tiver nos cinco minutinhos eu entro para dar para dar um aviso fique à vontade Ok quero agradecer a Thelma Camila para o convite para a professora Tânia Cremolini e aos meus colegas que dividem aí essa noite né de exposição e discussão e a quem nos ouve que é para esse público que a gente se dirige então agradeço aí a companhia em tempos remotos né com tudo que essa esse termo pode nos conduzir né bom é o seguinte eu trabalho há muito tempo com com ciência eu sou graduado em física mestre em física doutor em educação e tenho dois pós-doutorados na área de educação para ciência que é digamos a minha área de pesquisa né mas educação divulgação da ciência história e epistemologia da ciência né mas existe um substrato aí que digamos mais ou menos resume um pouco do que eu sou hoje mas sempre fui é que há muito tempo eu desenhava tocava né cheguei a participar de um grupo de pequeno grupo de cordas né e depois na orquestra sinfônica jovem de campinas então a arte foi uma coisa que sempre me acompanhou né e quando eu estava fazendo mestrado na Unicamp né lá eu tomei contato com aquele que teve meu orientador professor doutor Carlos Alfredo Arguello que nos deixou infelizmente no ano passado ele era uma pessoa que sabia conciliar né ciência e criatividade né e criou o núcleo interdisciplinário para a melhoria do ensino de ciências e aí eu estou falando em torno de 1984 ou 86 que faz muito muito tempo é e o museu dinâmico de ciências de campinas lotado ali no parque da Quaral de Campinas que conhece o grande parque ali e ali dentro tem esse museu interativo e um planetário né conseguiu a doação de um projetor causais né fazendo um acordo com a Alemanha que naquela época trocava para ter uma ideia com o Instituto Brasileiro do Café o IBC né sacas de café em troca de projetores planetários né e ali né eu trabalhei muito né durante o meu tempo de dissertação e de doutorado a gente desenvolvia várias atividades né uma delas né que a gente desenvolvia com crianças e era o ciência e criatividade biologia no parque e tinha vários professores e orientando e ajudava outras outras atividades o geologia beira da estrada né que é uma cidade muito bacana e das crianças irem com o ônibus parar à beira da estrada mesmo e identificar os estratos geológicos né astronomia no parque química da vida né e alguns eventos só como Iemomote indígena né em que a gente fabricava com os alunos né e com a ajuda de uma setoria indígena né a arte para brincadeiras dos indígenas né então desde a cama de gato ao chocalho a peteca etc né a física das pipas maranhões e aviõezinhos de papel né então tudo isso tinha é o lúdico a criatividade a arte né e obviamente a ciência né é depois né deixa eu fiz todo um roteiro aqui para eu não me perder né aí eu me tornei professor da Universidade Estadual de Maringá em 1989 né mais dois anos ainda eu acabaria o meu doutorado e é eu fiz um projeto para aquele é edital da Cap o SPEC 2 SPEC que é de subprograma para subprograma de educação para ciência né e eu consegui montar um laboratório que eu dei o nome de LCV o laboratório de criação visual então foi o primeiro momento que a gente criou uma coisa que depois a gente batizaria de arte e ciência né tem gente que trabalha com arte e ciência ciência e arte eu gosto mais do arte e ciência porque eu acho a arte mais fundamental que a própria ciência porque de alguma forma eu acho que ela veio primeiro né cavernas de Lascaux e Altamira provam isso né e é e desenvolvemos várias atividades com o laboratório de direção visual desde produção de curtas metragens envolvendo história arte e ciência né até as esforças físicas esforças físicas né e e outros editais que vieram o Prolicem o o Observatório da Educação né e vários e vários outros projetos cujo financiamento nos levou adiante né e em 2009 aí uma 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 grande exposição que nós fizemos junto com o planetário que nós criamos foi a ciência das cores dos impressionistas né então a gente interagiu muito com a rede escolar né e isso nos permitiu alçar voos mais mais altos né em 2009 durante o governo Lula o governo Lula é digamos celebrou um grande estilo não é aos 400 anos da invenção do telescópio né atribuído a Galileu Galilei mas foi que inventou né ele aprimorou o telescópio e instituiu não é uma comissão que depois distribuiu é até um aqui telescópios né telescópios com resolução óptica né que estão vendo aqui pra milhares de escolas no Brasil então a gente resolveu fazer um projeto dentro do nosso observatório da educação aqui que eu coordenava uma grande celebração do telescópio né então eu e a professora Josi a gente juntou uma grande equipe multidisciplinar de artes visuais e do curso de física pra gente criar uma grande mostra temática da astronomia pré-histórica até astronomia contemporânea mas tendo a arte como um fio transversal né e tivemos tanto sucesso que essa esse acervo que foi exposto por seis anos no nosso museu dinâmico de ciências aqui da nossa universidade foi para o museu Campos Gerais em Ponta Grossa né e e foi muito com muito sucesso e nesse ano também a gente criou o primeiro workshop paranaense de artes e depois de duas edições a gente também internacionalizaria para International Meeting on Art Science né então nós vamos fazer o ano que vem se não me engano a nona edição né do evento portanto já temos dez anos cumpridos dessa atividade e o que foi mais interessante é que todo esse fervor de 2009 a 2010 nos levou aqui na minha instituição eu era o diretor de cultura na época entre 2009 e 2010 e eu chamei uma reunião um workshop para discutir a criação do curso de graduação de ciência de atura em artes visuais na minha universidade que não existia né e com isso a gente criou o curso de artes visuais e a rebote também veio o curso de teatro né então com isso se fechou aquela trinta né porque só tinha o curso de música que eu sou professor ali também apesar de ser professor de física então a gente criou aquela trinta importante aquele tripé importante para as artes dentro da universidade ou seja o campo acadêmico da graduação e da licenciatura em especial né em 2013 não é a gente cria o grupo de pesquisa certificado pelo CNPQ InterArte Interação entre Arte Ciência e Educação Diálogos e Interfaces Nas Artes Visuais não é é e não é a gente resolve alçar voos ainda mais altos né teve um momento da minha vida que eu precisei me transferir do meu programa de pós-graduação e educação para a ciência da UEM para a UTFR de Ponta Grossa convite e lá a gente acabou quando eu falo a gente a professora Josi e eu criamos uma linha de pesquisa no mestrado e depois doutorado deles que é a linha Arte Ciência e Tecnê né e criamos disciplina ou linha de pesquisa né também no PPG100 da Estadual de Ponta Grossa e na Estadual de Maringá e lembrando que esse curso de graduação que nós montamos de artes visuais é há duas disciplinas né chamadas diálogos interdisciplinares da Artes Ciência 1 e 2 né em que a gente faz essa reflexão sobre a inter e a transdisciplinaridade na Artes Ciência né depois tivemos vários projetos de pesquisa né vou citar alguns aqui né que alguns já estão terminados mas é importante a menção deles né imagens da ciência estudos análises de impressão de imagens para o ensino de ciência com o post-CTS esse é atual estudos interdisciplinares da imagem uma reconstrução interdisciplinar do conhecimento a partir da criação de projetos referenciados nas relações arte-ciência do renascimento pop-copenicano arte-ciência e tecne laboratório de criação de propostos interdisciplinares para o ensino de artes visuais a formação do professor de arte da encruzilhada que a artesiana não encontrou interdisciplinar da arte-ciência as relações entre artes no renascimento discussões e possibilidades dessa reaproximação na atualidade e eu vou falar um pouquinho mais sobre a base desse projeto projeto de educação para a ciência matemática verticalizando a interdisciplinar idade produção de vídeos de curta-metragem de física e os vários workshops inclusive com a vinda de vários pesquisadores internacionais presencialmente ou de forma remota desde o cineasta Jean Ferruge de Paris ao professor Paulo Galucci do Museu Galileu em Florença o Mário Lívio que dirigiu o projeto do Telescópio Espacial Hubble esse é o nome do holandês que criou um óculos para dar tridimensionalidade às obras de arte e vários outros também o professor Jorge Bredecamp e ainda temos vários projetos integrados o PBI de interdisciplinar subsídios interdisciplinar da licenciatura em artes visuais pedagogia e ciências professor Marcos só para avisar dos cinco minutos tá? tá bom já estou acabando e tudo isso toda essa questão mais digamos do campo científico acadêmico se deu por um trabalho de grande fôlego que a professora Josiel fizemos que resultou na edição desse livro aqui o Codex Tiguli Galileu a gente descobre lá numa grande cúpula da Catedral de Santa Maria Maggiore em Roma essa lua no qual a Virgem Maria sobe quem está falando para vocês é um ateu a minha esposa minha esposa não é ateia mas ela sabia um pouco mais de religião do que eu mas eu sou um raço de igrejas especialmente do Renascimento ou do Barroco muita arte muita ciência e a gente faz toda uma análise dessa obra que é uma lua anamórfica um sol anamórfico e o Tiguli era um dos grandes amigos de Galileu o Galileu quase foi um artista ele sentava no mesmo banco da Academia de Desenho criada por Michelangelo e Giorgio Vasari mas Galileu vai para a ciência e o Tiguli vai para a pintura mas ele mantém uma correspondência durante muitos anos inclusive eu traduzi acho que 30 cartas entre um e outro e aí a gente vai descobrindo as relações entre arte e ciência entre esses dois entre esses dois homens fundamentais para a história do renascimento então isso balizou vários de nossos projetos inclusive não somente por uma questão uma questão exclusiva uma questão é um exemplo não não é se trata mesmo de entender dentro da perspectiva da vida das pessoas não de gênios o gênio Galileu o gênio Tiguli o gênio Michelangelo não a gente passa a a entender a gênese da arte e ciência lá lá no pra trásmente né né e o quanto isso é importante né para a gente para a pesquisa interdisciplinar para a pesquisa transdisciplinar né e para é a compreensão não é é da arte da ciência isso é uma coisa fundamental né e importante dentro da pesquisa de campo dentro da pesquisa mais base lá que a gente possa tentar né é e eu tento levar isso né tanto para as artes visuais né tanto para a música quanto para a física né depois mais tarde eu posso mostrar um um ex-orientado meu de mestrado né ele reconstruiu uma máquina né perdida num naufrágio grego né há dois mil e cem anos atrás né que foi estudada durante todo o século XX e esse meu aluno não é ele se torna praticamente um um não é a palavra apropriada né mas um um luthier astronômico né eu tive dois grandes alunos que se transformaram em construtores de instrumentos astronômicos envolvendo muita arte né a ciência astronômica e a própria arte né então é essa essência do nosso trabalho é um trabalho em várias frentes né desde a extensão né desde o ensino e desde a pesquisa pura né que nos anima aí nos anima há mais de 30 anos né então é estamos deixando aí um legado de orientados de graduados de mestres doutores né pós-doutores né e que vão fazer aí a ramificação necessária né para a recuperação de uma compreensão da natureza do mundo de uma forma muito mais plural e grande e suprimente obrigado muito obrigada professor Marcos agradecemos por partilhar o seu trabalho seus projetos as ações reflexões eu gostaria agora então de chamar o professor João Bento Torres professor João é professor da Universidade Federal do Pará professor João consegue nos ouvir sim maravilha professor então agradecemos a sua participação fique à vontade também vou fazer da mesma maneira quando tiver próximo dos cinco minutinhos eu aviso fique à vontade obrigado obrigado Camila obrigado a toda a rede a todas as organizações da rede em nome da professora Tânia para mim uma satisfação enorme poder estar falando um pouco do nosso trabalho e como ele se encaixa agora nessa perspectiva essa nova e provavelmente a virtuosa rede que se configure e se crie bom eu sou professor de educação física e sou pesquisador em neurociência fiz mestrado doutorado pós-doutorado todo em neurociências e há um tempo venho trabalhado sempre numa perspectiva muito próxima com a interação entre ciência e arte e vou falar um pouco disso mas particularmente por os poucos dessa fala hoje que é o tema desse nosso evento eu me aproprio um pouco da ideia da arte de ciência da ciência e arte como objeto bem da forma como nas neurociências a gente tende a observar alguns fenômenos e estudá-los investigá-los e de fato nós estamos fazendo isso mais recentemente que é estudar um pouco dessa relação e eu vou tentar conduzir vocês a entender como que a gente chegou nessa ideia bom primeiro eu faço uma pergunta vocês podem tentar responder aqui nos comentários a pergunta ela é simples mas talvez vocês tenham uma pegadinha qual é a principal ferramenta que utiliza um artista e que utiliza um cientista para produzir o seu trabalho então seria instrumentos de escala de medida de quantificação no artista talvez instrumentos musicais para um artista também talvez que trabalha com artes plásticas ou instrumentos de registro quais seriam os instrumentos principais para um cientista e para um artista para que exista um instrumento em comum que eles utilizam mais ou que talvez seja essencial e sem o qual não é possível nenhuma das duas coisas serem feitas sim ela é meio óbvia mas eu vou desafiar vocês a tentar entender um pouco mais das nuances sobre isso a ferramenta se a gente puder chamar assim principal é essa é o nosso cérebro é aqui que reside os recursos necessários para que as duas coisas possam ser feitas ciência e arte é daqui que vem as ideias aqui que vem as euréticas daqui que saem os pensamentos inovadores que revolucionam e modificam tanto a nossa cultura e a nossa sociedade é daqui que vem a criatividade o nosso cérebro é uma estrutura extremamente complexa provavelmente a mais complexa do universo que conhecemos e é nele que conseguimos ter essas grandes arquiteturas que nos possibilitam criar novas ideias a criatividade como uma variável que possa talvez ser quantificada dificilmente ela conseguirá ser individualizada mas ela até certo ponto a gente consegue mensurá-la durante muito tempo se criou uma uma explicação meio simples de que a criatividade ela é lateralizada nos hemisférios cerebrais hoje a gente entende um pouco diferente não é necessariamente assim na verdade existem estudos mais recentes que propõem que as áreas cerebrais que são mais desenvolvidas em artistas são diferentes das áreas cerebrais que são mais desenvolvidas ou que funcionam de uma forma melhor em um cientista muito se avançou mas ainda nem tanto se compreende sobre exatamente quais são as principais diferenças por exemplo sujeitos que são mais criativos do que outros eles apresentam diferenças nas formas de ativação de algumas regiões cerebrais então temos alguns resultados interessantes e aqui não é o escopo para que eu tenha tempo para abordar isso eu precisaria de algumas informações básicas mas a próxima pergunta que eu faço a vocês é a seguinte por que que filósofos e cientistas tão conhecidos como Kant Rousseau Nietzsche Einstein Darwin Tesla ou artistas como Beethoven Tchaikovsky Strauss Transkafta Vitor Hugo o que eles tinham em comum é que esses grandes nomes da humanidade tinham em comum é claro que além de serem homens brancos totalmente em antagonismo em certa forma como falou também mostrou o trabalho belíssimo da professora Maria Aparecida mas isso também é um reflexo eu digo o fato desses sujeitos serem brancos e homens é um reflexo da sociedade da época e infelizmente também da hoje mas o que eles têm em comum foram sujeitos extremamente criativos extremamente criativos mas não é isso que eu quero chamar a atenção porque eles tinham em comum o que eles tinham em comum é que todos praticavam sistematicamente atividade física e a maioria deles atribuía a essa atividade física os momentos mais criativos de toda a sua carreira tem algumas falas muito interessantes que eu vou ler o Einstein ele disse que concebeu que teve as primeiras ideias sobre a teoria da relatividade enquanto pedalavam o o Emmanuel Kant ele dizia que ele fazia um passeio todo dia no mesmo horário e esse trecho em que ele fazia sistematicamente a sua prática ele era depois ficou conhecido como a caminhada do filósofo e é um trecho que hoje as pessoas vão na Rússia e percorrem como feito turístico o Nietzsche ele dizia o seguinte ele era muito pragmático ele era muito enfático nesses afirmativos ele dizia todos os pensamentos verdadeiramente grandes são concebidos durante a caminhada e tem várias outras frases outra que eu gosto muito é que só as ideias adquiridas ao caminhar tem algum valor e havia uma diferença entre eles e Rousseau Rousseau dizia ser incapaz de trabalhar ou mesmo de pensar quando não estava caminhando tem um livro recente que sugere o seguinte que para Nietzsche ele caminhava para trabalhar então ele tinha as ideias dele enquanto caminhava já Kant ele ele caminhava para fugir do trabalho e aí a gente consegue hoje olhar para essas falas e tentar entender relação de causa e consequência será que enquanto eu caminho eu consigo ter melhora nas minhas habilidades criativas e será quando eu caminho eu consigo diminuir o estresse ou o excesso de pensamentos intrusos que não saem da minha mente com relação ao trabalho que me acompanham ao longo do dia mesmo quando eu não estou mais trabalhando como era para Kant a resposta é sim alguns estudos mais recentemente tem investigado essas questões com metodologias boas mas os estudos ainda são poucos no nosso grupo nós fizemos uma revisão da literatura e que deve ser publicada em breve são da Jéssica e do Anderson e da Adriene e a gente conseguiu detectar que a quantidade de evidências ela já é razoável e ela propõe o seguinte de fato quando você caminha quando você nada ou pedala em uma intensidade particularmente a mais estudada intensidade moderada que aquela em que você consegue fazer e falar você não fica tão ofegante que você sequer consegue falar e muito menos cantar mas em uma intensidade moderada você melhora variáveis neuropsicológicas como a atenção como a memória e como a criatividade que pode ser quantificada em testes que você faz em laboratório é o que se tem para tentar padronizar as escalas de medida e os sujeitos apresentam por exemplo maior número e maior qualidade inovadora de soluções para um determinado problema após a caminhada então se você compara sujeitos os mesmos sujeitos antes da caminhada e após a caminhada as habilidades criativas são melhores após a caminhada e essas habilidades criativas são melhores ainda se você as faz em um ambiente externo mas não muito superiores do que se você faz no ambiente interno então parece que o simples fato de caminhar porque essa era uma questão para todas essas pessoas filósofos e artistas que eu citei faziam suas caminhadas não em esteira dentro da sala mas eles faziam em parques e isso levanta uma questão muito importante para a sociedade que eu comentei lá no canal que a gente criou recentemente para divulgação científica que é o canal Ativa-te então eu convido vocês a conhecerem lá tem um pouco dessa questão da relação de fazer exercícios físicos na natureza e não na natureza e qual a repetição econômica cultural e social e não professor cinco minutinhos tá bom obrigadão então o exercício físico melhora a criatividade né e e a gente tem estudado isso mais recentemente mas como que a gente qual a relação disso um pouco com o que a gente faz além de de investigar essas questões usando a ciência na internação com a arte do ponto de vista da criatividade a gente faz isso também em atividade de divulgação científica com crianças e professores desde 2004 nós fazemos parte da rede nacional de educação e ciência professor Leopoldo Demês e e nessa rede nós produzimos vídeos paradidáticos com com conteúdo científico né para divulgação científica sobre diversos conteúdos mas sempre com um pano de fundo e uma textura da cultura local da cultura amazônica o caminho da serpente por exemplo é um desses nossos vídeos a gente também fez e esse talvez seja a ação mais importante nós vamos aos interiores do estado e fazemos curso com professores e alunos de investigação científica onde as perguntas experimentais as hipóteses levantadas e os experimentos realizados são todos feitos de forma ativa pelos alunos professores e é imersível uma semana inteira em que eles investigam testando suas hipóteses com métodos que a gente apenas facilita e ao final o muito interessante dessa proposta é que eles criam a melhor forma de apresentar os seus resultados alguns fazem com peça de teatro outros fazem com maquetes então as possibilidades de criação são enormes e eles usam dos recursos artísticos que o grupo tem para apresentar as suas os seus resultados mais recentemente a gente fez na semana nacional de ciência e tecnologia de 2018 uma atividade como essa no interior que tem um baixíssimo IDH aqui no nosso estado e os índices também da avaliação escolar do PISA são terríveis resultado com essas crianças em que nós falamos como exercício físico melhora e protege o sistema nervoso a cognição essas crianças após fazerem seus experimentos discutirem com o nosso grupo de alunos de graduação e pós-graduação eles organizaram as suas as suas formas de compreender o que nós discutimos e foram até a comunidade fomos até a praça até o mercado municipal até a estação de mototáxi porque não tem estação rodoviária lá e aí lá eles com cartazes com maquetes com modelos feitos com isopor e arames explicavam como é uma célula de um sujeito sedentário e de como é a célula de um sujeito que faz atividade física e como isso melhora a cognição e como isso melhora o desempenho escolar dessas crianças então um pouco sobre esse conteúdo a gente desenvolve e o nosso grupo e esse ano a gente criou a disciplina o cérebro que toda professora todo professor deveria conhecer e nessa disciplina que é aberta para toda a universidade foi online por conta das questões de pandemia nós discutimos essas questões de como comportamentos modificam o nosso cérebro e de como isso modifica o nosso comportamento e dentro do nosso comportamento a nossa cognição e a nossa criatividade então é nessa perspectiva que a gente integra agora a rede ciência arte cidadania e a nossa perspectiva é seguir com esses trabalhos e aos poucos e ganhando um pouco mais de produção artística como provavelmente também será vinculado no canal ativo que é onde a gente vai colocar boa parte da produção artística também vinculada à rede então muito obrigado de novo pela oportunidade de falar com o grupo e eu fico à disposição muito obrigada professor João também por compartilhar sua experiência o seu trabalho a rede social depois a gente reforça aqui para que as pessoas acompanhem e sigam o trabalho de vocês muito obrigada eu passo então agora a professora Camila Maciel nós chegamos então com a professora Camila a nossa última fala das pessoas convidadas e depois a gente vai partir para um momento de diálogo então pedimos para que as pessoas façam as suas perguntas no chat interagem porque depois a gente vai ter oportunidade de conversar com essas pessoas maravilhosas que estão aqui conosco então a professora Camila Maciel que está aqui é professora da Universidade Federal do Paraná professora Camila queria agradecer imensamente o convite de estar aqui com vocês hoje estou adorando assistir as apresentações está muito legal e eu queria começar compartilhando a tela aqui porque daí eu acho que a gente vai contando um pouco da história do que eu tenho produzido pensando na união de ciência e arte só queria confirmar se vocês estão vendo a minha tela sim perfeito então vamos começar aqui eu escolhi hoje conversar sobre o tema sobre os nossos desafios sendo professora universitária e tentando trabalhar na união de arte e ciência né então especialmente em países em desenvolvimento aí uma estratégia que eu achei interessante foi como eu consegui realizar essa ação foi através de projetos de extensão universitária então foi assim que eu comecei a perceber a dor de ser uma extensionista né e alguns principais pontos que eu entendi aqui um foi o financiamento onde é que eu vou arrumar dinheiro para que eu consiga fazer um projeto de extensão bacana onde eu consiga fazer essa união de arte e ciência é a forma como eu uni esses dois essas duas formas de 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 onde eu como eu consegui unir a ciência e a arte foi através do ensino da fisiologia então em um momento da minha carreira eu fui professora de fisiologia da universidade federal de juiz de fora e lá junto com as minhas alunas nós criamos projetos de extensão onde eu escrevia poesia rimada e as minhas meninas inclusive eu em algumas situações nós fazíamos teatros de fantoche em escolas de minas gerais e depois numa outra ocasião a gente expandiu esse projeto para curitiba e depois aqui para os estados unidos eu vou contar isso com calma mas o financiamento foi nosso grande desafio inicial então bolsa de extensão eu estou falando de 2014 nós conseguimos uma bolsa eu tinha sete alunas essa bolsa nós utilizamos para comprar passagem de ônibus para essas meninas irem para as periferias e para as cidades do entorno nós gastamos com alimentação e como elas iam para uma cidade perto a própria prefeitura da cidade do lado acabava pagando as diárias numa pensão que essas meninas ficavam então em algum momento eu recebi uma bolsa do Instituto do Coração do Incor onde eu fiz meu doutorado e eu sempre mantive uma relação cordial com esse instituto então assim mas o financiamento foi um grande desafio né como é que eu vou ter uma equipe grande trabalhando em escolas levando a ciência de uma forma divertida interativa mas onde é que eu ia arrumar dinheiro para essa história depois o nosso desafio foi como é que a gente vai publicar o que a gente faz primeira dificuldade é encontrar revistas que entendam o que é o relato de experiência porque eles vivem tentando encaixotar a gente em projetos de pesquisa e nós não somos um projeto de pesquisa né então é a gente não tem esta função né dentro do que nós escolhemos como extensão universitária para esse para essa ação teatro de fanpostes em escola sobre fisiologia humana e outro problema foi a falta de valorização tanto pelos colegas da universidade quanto pelos alunos eu vou contar assim eu acho que o grande segredo dessa história é a gente conseguir encontrar colegas parceiros que entendam a nossa língua que tenham que consiga eu colocar o mesmo amor nesse tipo de atividade extensionista porque muitas vezes já bateram no meu ombro e falaram que fofo que você faz mas assim o que fofo não foi que coisa bacana que coisa legal não foi num sentido de tipo bonitinho ok e isso não é gostoso você quer que o teu colega eu acho que a gente sempre busca admiração na carreira da gente porque a partir disso vem as parcerias e a partir disso a gente consegue criar uma linha interessante de atividade e os alunos é difícil o aluno ele está sempre procurando especialmente os alunos de medicina a minha formação é então em medicina e eu trabalhei bastante com medicina enfermagem odonto nutrição mas especialmente os de medicina eles querem passar na prova de residência se eles querem passar na prova de residência um dos quesitos que eles têm que cumprir é a publicação de artigo e tem que ser artigo com revista de impacto não sei quanto então assim isso é muito complicado o aluno entender que as revistas de extensão elas não são pelo menos ainda não identifiquei e gostaria muito do apoio de vocês para identificar revistas que possam ter um impacto maior porque isso vai influenciar na captação de recursos a gente está falando do ambiente universitário então é muito desafiador a gente conseguir que os alunos entendam a importância da extensão mas eu acho que eu fui muito feliz e tive muita sorte porque eu fui procurada por alunos que entendiam essa história da importância do impacto social de projetos de extensão então como é que eu resolvi a história do financiamento primeiro os meninos que vieram trabalhar comigo eles sabiam que eles tinham que ser voluntários não me orgulho disso gostaria de ter conseguido bolsa para todo mundo eu acho que era isso que eles mereciam mas sempre trabalhei com voluntariado eu comecei então na extensão na verdade meu primeiro projeto de extensão foi em 98 enquanto estudante de medicina mas como professora eu comecei em 2014 mais ativamente criando a minha linha né e se a gente olhar para 2014 o primeiro financiamento de instituição privada que eu consegui foi agora em 2021 né então foi uma história aí de 6, 7 anos vivendo mesmo do voluntariado como é que eu resolvi essa história da revista que pudesse entender o que eu estava produzindo através da persistência foi tentativa erro nós procuramos muitas revistas de extensão universitária no Brasil e mesmo nas brasileiras a gente teve dificuldade de conseguir começar a publicar depois a gente teve uma história de sucesso em publicação mas o começo foi realmente muito difícil até que a gente entendesse como escrever um relato de experiência em projeto de extensão e até que as revistas pudessem entender essa combinação ciência e arte que a gente estava fazendo e pensando nos colegas e nos alunos o que eu fiz foi procurar a minha turma né e a gente vai achando a nossa turma pela estrada então hoje eu tenho colegas maravilhosos que estão comigo há muitos anos e que realmente entenderam o propósito tem o mesmo propósito e por isso a gente se uniu bom quando a gente pensa então os desafios para um professor universitário como é que a gente sai dessa história né como é que a gente sai de uma uma carreira numa instituição que espera que a gente faça que a gente seja professor faça pesquisa e tenha ação extensionista e ainda assim uma carreira né de um currículo látis bacana publicando em revistas de alto impacto então assim eu acho que isso tudo a gente vive uma grande pressão né de estar dentro dessa bolha criada pela instituição e eu pensei em uma estratégia eu falei assim o único jeito é criar várias carreiras em uma só eu não não conseguia enxergar isso de uma outra forma mesmo porque se eu penso em partir de projetos de extensão para daí criar projetos de pesquisa eu acho extremamente delicado porque por exemplo para falar sobre eu gosto de trabalhar com educação em saúde para saber medir adequadamente indicadores ali na educação como o professor acabou de falar medir criatividade é muito difícil então conseguir fazer do meu projeto de extensão virar um projeto de pesquisa foi realmente um desafio que eu não encarei mas o que eu tinha feito era o contrário eu consegui então ter uma carreira na área de pesquisa sólida e a partir dessa pesquisa iniciada em 2005 chamada Corações de Baipendi esse foi um projeto é um estudo longitudinal que se espelha no modelo do Framingham Heart Study que foi onde eu vim para fazer meu pós-doutorado na Boston University e aí esse projeto que eu comecei em 2005 foi um projeto que em 2014 e 2015 me deu o motivo que eu precisava para voltar para aquela comunidade na cidade de Baipendi no interior de Minas Gerais e fazer ali um projeto de extensão em medicina preventiva então eu consegui cuidar do meu currículo LAT de que forma olhando para a pesquisa vamos fazer pesquisa pesada vamos fazer análise vamos fazer análise estatística vamos então vamos procurar revista de impacto bacana então assim eu segui esse caminho aqui e em paralelo eu abri então a história da extensão primeiro no município de Baipendi depois em Juiz de Fora e depois a gente conseguiu levar esse projeto para Curitiba porque da Federal de Juiz de Fora eu fiz uma redistribuição para a Federal do Paraná e lá eu consegui levar para a Prefeitura de Curitiba essa ação daí em formato de workshops para professores bom na ocasião da minha vinda para os Estados Unidos em 2017 eu fiz uma parceria então com o Consulado Geral do Brasil em Boston através do Ministério das Relações Exteriores e isso me permitiu ir para a comunidade imigrante brasileira do entorno de Boston isso eu fiz também através de uma ação extensionista eu consegui trazer atrair alunos daqui mesmo que fazer uma universidade nos Estados Unidos mas alunos interessados no Brasil e descendentes de brasileiro e também conseguir envolver cidadãos da própria comunidade imigrante para essas ações extensionistas então foi possível continuar isso aqui num outro formato então na primeira fase desse projeto de extensão a gente chamou esse projeto de universidades criativas universidades criativas na prática depois universidades criativas em ação depois aqui em Boston comunidades criativas na prática e então a gente evoluiu aqui nos Estados Unidos e eu percebi que aqui eles conseguiam entender um pouco melhor sobre a importância do impacto social de um projeto de extensão e eu consegui entender que no Brasil o nosso solo é tão fértil para o que é aqui para eles um sonho especialmente no MIT que eu tive essa experiência no ano passado em 2019 para 2020 eu via que eles queriam que os projetos que eles criassem ali dentro da MIT que eles conseguissem levar de alguma forma para a comunidade e o diferencial de projetos de extensão que a gente constrói no Brasil é que a gente consegue construir com a comunidade esses alguns dos projetos né então no Brasil eu utilizava da pesquisa participativa comunitária como uma das teorias para embasar toda a história que eu estou contando para vocês outra teoria que eu usei para a Camila cinco minutinhos obrigada outra teoria que eu utilizei bastante nesse processo todo é a teoria da aprendizagem criativa que contempla os quatro P's projects projetos peers quer trabalhar em colaboração fashion quer estar engajado na atividade e play que é fazer de forma divertida então eu consegui utilizar essa teoria da aprendizagem criativa no meio universitário com os alunos de graduação ainda sem conhecer essa teoria então eu acabei conhecendo a teoria aqui no MIT mas isso eu já aplicava desde o Brasil bom aqui então são algumas fotinhos para a gente terminar a nossa conversa eu brinco que quando eu me formei em medicina eu achei bacana falei pô legal eu gostava de ser médica no consultório era muito feliz daquele jeito quando eu me tornei professora universitária também foi legal porque eu gostava da fisiologia desde sempre eu fui professora de fisiologia então foi muito interessante mas eu digo que a cereja do bolo foi quando eu fui para a extensão para os projetos de extensão que é onde eu consegui unir ciência e arte com as crianças que é um público que eu acho que tem total potencial para ser protagonista em educação e saúde no núcleo familiar então quando eu quis fazer prevenção em adultos a minha estratégia foi vou conversar com criança a criança ensina em casa e aí eu acho que assim nessa minha jornada como professora junto com as minhas alunas eu saí do outro lado como artesã no final das contas poetiza porque eu comecei mesmo a escrever poesia rimada para essas pecinhas de fantoche e aí eu acho que assim a carreira ela foi se tornando multifacetada especialmente por ter caminhado junto com as minhas alunas que eram protagonistas em cada um dos projetos e subprojetos que a gente ia construindo junto e no final eu comecei a olhar para o empreendedorismo social por ser interessada em projetos de impacto social como resultado dessa história toda e como eu falei para vocês eu queria sempre eu agradeço essas meninas porque elas foram especiais na minha vida foi por causa do projeto extensão que a minha vida acabou mudando tanto e eu cheguei então nessa história que é uma startup chamada criatividade X eu uso o X porque para a gente pensar nos pensadores X que é definido pelo Mitchell Resnick esse conceito da seguinte maneira que os pensadores A são aqueles que tiram nota máxima nas provas mas os pensadores X são aqueles que conseguem procurar caminhos tanto na vida pessoal quanto profissional conseguem procurar caminhos alternativos saídas alternativas para problemas diversos né então eu coloquei o nome nessa startup de criatividade X e hoje eu vou mostrar para vocês que o meu desafio é em 60 segundos trazer informação e saúde através do entretenimento aqui então o vídeo do nosso produto animações em um minuto era uma vez um menino que usava uma máscara amarela alguns vírus tentavam atravessar a máscara de qualquer jeito queremos contaminar mais pessoas quando o menino respirava os vírus tentavam escapar de um jeito olha esse vai tentar algo diferente mais uma falha até que um outro vírus teve uma ideia o que está acontecendo não é possível mas mas ele não desiste calma ainda há esperança a criança estava longe e o vírus se esborrachou no chão a máscara ajuda muito e manter a distância de outras pessoas também esse então foi o produto da nossa startup juntar informação com diversão de uma forma lúdica para explicar para as crianças como se protegerem da Covid-19 uma médica traz esse alerta com a história pronto então foi a partir dessa animação que a gente conseguiu ter um primeiro produto da da criatividade X que é a nossa empresa e é isso que eu queria mostrar para vocês hoje que esta é a forma o formato acho que final que eu encontrei para levar arte e saúde para as crianças do Brasil já estamos em inglês e espanhol expandindo aqui para os Estados Unidos amanhã uma reunião com um ex-prefeito de Roma para tentar levar para a Itália também e a produção já está aí então a gente está disponível para compartilhar esse vídeo e já viramos história em quadrinhos a Outra Gás está a Outra Gás foi quem nos patrocinou para essa ação eu acabei de receber uma mensagenzinha aqui que eu acho que vocês só ouviram o áudio e o vídeo ele não entrou é isso mesmo? a gente estava verificando aqui professora Camila foi isso mesmo foi isso mesmo eu não sei se você consegue exibir ou se pode também disponibilizar o link depois para a gente mas se quiser tentar exibir agora novamente a gente estava conversando aqui para ver se era só só com vocês né olha vou tentar compartilhar aqui de uma outra maneira vamos ver se a gente consegue fazer isso agora e também se puder passar o link para a gente tem como a gente também disponibilizar para o público tá a gente voltou para a minha tela sim sim agora sim agora sim tem um vídeo aqui tem um vídeo agora sim alguns vírus tentavam atravessar a máscara de qualquer jeito queremos contaminar as pessoas quando o menino respirava os vírus tentavam escapar de um jeito ou de novo olha olha esse vai tentar algo diferente mais uma falha até que um outro vírus teve uma ideia o que tá acontecendo não é possível mas mas ele não desiste calma ainda há esperança a outra criança estava longe e o vírus se esborrachou no chão a máscara ajuda muito e manter a distância de outras pessoas também agora deu para ver? agora foi muito obrigada professora imagina eu que agradeço desculpa pela falha e eu me chamo Marinette uma menina porque entra a propaganda na sequência que não é minha gente então era isso obrigada foi muito legal estar aqui com vocês e acho que era isso que eu queria contar muito obrigada muito obrigada professora Camila a gente que agradece por compartilhar a sua a sua experiência seus projetos a sua paixão pela extensão que eu acredito que também é uma paixão que move muitas das pessoas que aqui estão então agradecemos imensamente eu gostaria agora então de passar para o momento da gente fazer uma síntese das falas das falas e abrir para que o público possa encaminhar perguntas enquanto a gente vai aqui organizando organizando a sala para que as pessoas apresentem as suas as suas perguntas tem uma série de comentários que foram colocados nesse nesse percurso enquanto vocês iam fazendo as apresentações as falas compartilhando as experiências o público foi fazendo comentários elogiando dizendo da potência das ações que vocês realizam e que compartilharam conosco então eu só vou chamar a Thelma por gentileza aqui conosco para para a gente caminhar para esse momento de de síntese ok vocês me ouvem? sim sim, não é? bom primeiro eu queria dar parabéns a todos vocês a gente poderia ficar aqui muito mais tempo ouvindo porque são muitas coisas assim muito importantes e interessantes mesmo de ver que despertam o nosso interesse a nossa motivação eu acho que o ponto de contato talvez entre todas essas falas que são falas próprias que trazem experiências diferenciadas mas acho que é um certo desejo uma certa intenção de fazer comunicar dois campos que aparentemente não são tão não necessariamente eles têm tantas afinidades assim mas há uma intenção de fazer esses campos dialogarem para se criar uma visão mais plena mais plural do mundo a nossa volta e também mais afetiva quando a gente fala lúdica a gente não está falando só no sentido de ser engraçadinho ou engraçado ou fofo como você falou Camila mas é no sentido de afetar o outro porque a gente aprende quando a gente é afetado a gente se interessa quando é afetado então nesse sentido essa associação com a arte ela é sempre muito pertinente muito potente eu fiz muitas anotações mas obviamente a gente é mais importante dar espaço ao público mas eu teria quatro coisinhas que eu gostaria de perguntar começando eu vou eu vou pontuar aqui depois vocês por favor comentem começando pela fala da professora Maria Aparecida eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre um ponto de contato que para mim ficou bastante claro entre a história e a arte que é essa capacidade de contextualizar e de ressignificar com o trabalho da Rosane Paulino a gente vê isso com muita clareza como ela ressignifica uma história um corpo uma relação com o mundo e eu acho que isso é uma potência tanto da história quanto da arte também e da história e vista como ciência também porque muitas vezes a gente fala arte e ciência mas a gente pensa nas ciências mais tradicionais então eu gostaria que você comentasse isso por favor da fala do professor Marco Danione achei muito bonito também quando o senhor fala desse na pesquisa que fez todos os seus estudos sobre Galileu como foi ficando evidente que o entrelaçamento que Galileu tinha uma visão de mundo que entrelaçava muito fortemente arte e ciência e quando a gente pensa que ele é um dos pilares da ciência moderna é muito importante tentar perceber de que forma esse olhar dele entrelaçado contribuiu para fazer dele esse personagem que ele é no mundo do conhecimento o professor João Bento também falou de uma coisa também muito interessante que me chamou a atenção essa ideia da criatividade ligada à atividade física é claro que quando a gente fala dessa relação entre arte e ciência a gente se depara com preconceitos mútuos tanto de um lado quanto de outro e aí eu acho que em certa medida quando você traz essa abordagem você nos faz um pouco pensar sobre essa ideia de quem produz o conhecimento pode ser o artista ou o cientista mas esse cara encastelado parado literalmente parado imóvel então eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso também sobre todo esse estudo da neurociência associado à cultura ao modo como a gente enxerga o artista e o cientista e a Camila que falou desses projetos extensionistas que são coisas muito importantes porque quando a gente fala de arte e ciência que tem seus métodos e seus processos próprios mas é no diálogo com a sociedade que eles ganham sentido e aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como essa tua aproximação com as artes contribuiu na sua formação como cientista em diálogo com a sociedade porque acho que você talvez tenha construído meios de comunicação mais íntimos do que anteriormente é apenas uma suposição minha então eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso e daí a gente passaria para as perguntas e comentários do público tá? Muito obrigada já de início muito obrigada posso começar então a responder? por favor Thelma muito obrigada pela pergunta você foi ao sério da questão então realmente a gente observa na poética da Rosana Rosana Paulino esse desejo de ressignificar esse corpo ressignificar esse corpo porque esse corpo é sempre lido na chave do estereótipo do estigma da degenerescência né? então o corpo negro ele 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 é lido numa perspectiva racial né? então a gente a gente vai observar que muitas artistas quando quando eu falei crise do sujeito então muitas artistas elas elas estão em diálogo com essa ideia do de crise do sujeito nesse caso na obra da Rosana a gente observa crise com essas imagens e essas ideias relacionadas ao corpo da mulher negra que não que não está apenas na representação mas está nas nossas relações sociais também né? a gente pensa que o que o que o negro é é menos inteligente a classe que o negro ele é perigoso né? existe uma classe perigosa Iná Rodrigues escreveu sobre isso no animismo fetichista né? propôs inclusive uma lei diferenciada para a população negra então ela está questionando essas ideias raciais defendidas pelas ciências pelas teorias raciais que desumanizaram o corpo do negro que negaram a humanidade negaram a humanidade do sujeito negro do indivíduo negro então isso é isso é muito relevante isso é emblemático na poética da Rosana Paulini eu trouxe a Rosana como exemplo mas existem outras por exemplo eu me lembrei aqui da Rouraniate né? a Rouraniate é uma artista da Argélia ela vai questionar as fotografias que são fotografias feitas pelo Eugênio Delacroix são várias fotografias feitas pelo Eugênio Delacroix que é um artista renomado que a gente conhece maravilhoso na obra A Liberdade Guia o Povo mas ele foi à Argélia numa viagem de três dias lá no século XIX ela fotografou cenas do Arém Colonial exagerando nessas tentando exalar nessas cenas ideias relacionadas à sexualidade como se as mulheres exagerinas tivessem uma sexualidade desempreada de novo o estigma estereótipo então ela vai desconstruir a partir da poética da Rouraniate ela vai desconstruir essa ideia para reumanizar esses códigos a ideia de reumanização na poética dessas artistas é muito forte se a gente for para a África do Sul também eu esqueci o nome da fotógrafa que é uma fotógrafa lendo alguma coisa uma fotógrafa da era nazista que tem várias fotos sobre a população africana tem as artistas neonazistas que reproduzem esses estigmas relacionados ao corpo das mulheres sul-africanas então esses eventos da colonização da escravidão são eventos são eventos que se firmaram com essa ideia de que o negro era um ser degenerado né incivilizado bárbaro portanto merecia portanto merecia merecia a salvação o imperialismo né merecia a presença desse império que é o império europeu né então nesse período da colonização por exemplo a Europa se sentia o centro político o centro político centro econômico e cultural e intelectual do mundo né então como é que eles trataram a arte nesse momento então é uma outra uma outra questão importante mas eu estou dizendo que esses eventos todos eles se fundamentaram em torno dessa ideia de raça como uma raça como se a raça negra fosse uma raça inferior só existe uma raça que é humana né mas essa humanidade sempre nos foi negada então a Rosana realmente ela ela humaniza novamente esse corpo essa ideia de raízes também é muito bonita porque é como se esses corpos criassem raízes e ela está falando das nossas raízes que são raízes africanas mas as nossas raízes no sentido da contribuição também desses povos aqui né da contribuição desses povos não só para a história do Brasil mas para a história da humanidade em várias dimensões né então essa pergunta é uma pergunta bem interessante que eu perdi a minha a minha o meu link aqui de ideia então eu estava falando da Rôria diga eu vim falar alguma coisa não não mas eu acho que você respondeu bastante bem a questão que é essa questão da ressignificação mesmo eu vou eu vou lembrar eu não falei de um artigo quem quiser ler um pouco mais sobre a obra da Rosana Paulino pode ler o artigo do Cauã que foi meu orientando de mestrado ele escreveu um texto que tem como título a experiência do corpo colonial nas obras do assentamento e é possível ser tão feliz que é da Rosana Paulino ok então e ali você vai encontrar também de novo essa ideia de reumanização né de reumanização desse corpo maravilha depois você podia deixar aqui no no chat pra gente que a gente disponibiliza o link né do texto isso o link do artigo muito obrigada professora do blog da Rosana também que vocês podem acompanhar na trajetória da Rosana a Rosana inclusive tem uma tese esqueci de dizer só finalizar a Rosana tem uma tese chamada imagens e sombras em que ela vai falar dessas representações sobre o corpo da mulher negra como é que ela as leituras que ela fez e essas refiliações e significações que você falou maravilha muito obrigada professora podemos passar então para o professor Marcos por favor bom obrigado aí pela questão e a questão envolve Galileu eu estava vendo aqui no youtube a Arina Costa fez três perguntas que eu acho que cabe na pergunta que a Thelma fez então eu vou buscar elaborar aí uma reflexão não uma resposta mas uma reflexão então quando a gente fala em Galileu Galilei a imagem que nós temos de Galileu é o velho Galileu cientista então essa pesquisa que a gente fez a gente descobre um Galileu um Galileu artista vejam ele foi tão artista que ele o Tigre estava numa briga muito grande com esqueci o nome dele aquele artista que tem aquelas telas bem escuras de cenas bíblicas e decapitação esqueci o nome agora meu velho amigo Al está me fazendo esquecer mas e ele estava e esse cara chegou a falar a escultura é superior à pintura e o Tigre ele pede para o Galileu elaborar argumentos lógicos para combater esse seu inimigo na área das artes para falar que não que a pintura era superior à escultura então quem vai dar os argumentos é um artista um amigo mas um amigo que já deixou a arte um pouco de lado e tinha esse formado famoso já por ter feito as descobertas telescópicas que ajudaria a mover a revolução científica no renascimento então Galileu é esse sujeito e a coisa mais assim emocionante nessa pesquisa foi a última carta o Tigre ele morreu muito novo morreu com 53 anos provavelmente de alguma doença talvez uma sugestosa alguma coisa vindo o trabalho da grande cúpula de Santa Maria Maggiore morrendo em 1713 e a última carta que ele manda a Galileu ele remete a Galileu umas cordas de um alaúde porque o Galileu gostava também de música ele gostava de sonar ali o alaúde então e também gostava de poesia quem recitava poesias na casa de Galileu era o sobrinho de Michelangelo Bonarotti olha só que coisa espetacular e Galileu havia feito a academia pelo desenho dada pelo grande mestre do renascimento então nós temos ali todo um borbulhar de literatura de música de escultura de arte tudo junto porque talvez muito provavelmente que a ciência o conhecimento não estava diferenciado ainda o que aconteceria depois com René Descartes e Isaac Newton e depois a desgraçada da onda positivista que nos faz escravos até hoje do método mito o método científico ou o que eu chamo de o mito do método o mito do científico e uma outra coisa que eu gostaria de falar sobre o senhor Galileu ele teve uma grande amiga artista que era a a gentilesque né você ter uma ideia de como foi essa amizade a gentilesque ela tinha sido estuprada por um amigo pintor e ela desenhava ela adorava desenhar decapitações do São João Batista né e quando ela conhece Galileu faz amizade com Galileu ela lê algumas partes das obras sobre o movimento parabólico e ela descobre que o jorro do sangue estava errado e aí ela ela corrige a sua pintura ou faz uma nova pintura com sangue jorrando em parábola segundo a descrição geométrica e matemática então vejam como essas coisas vão se tornando aquilo que eu chamo de grande trama conceitual do conhecimento né e a Arina Costa diz que existe um limite entre pesquisa científica e arte é possível problematizar a neutralidade científica da academia colocando nossos corpos e sentimentos na pesquisa acadêmica sim é possível né eu acho que o que a gente fez aqui nos últimos 30 anos a gente procurou mostrar isso seja no próprio espírito do ensino na graduação e também depois na pós-graduação na produção de materiais a gente produziu há dois anos atrás uma revista um número especial dela a revista Valore contando celebrando 50 anos do pouso da humanidade na lua e para isso a gente utilizou quadrinhos o EG né utilizamos Júlio Verne utilizamos HGOL né utilizamos fotografias da lua ou não um monte de coisa né colocando várias várias possibilidades de olhar o fenômeno da lua da lunação da conquista espacial da questão científica né dentro de um todo não é que é importante é um todo que não vai só privilegiar a ciência só privilegiar a literatura só privilegiar o quadrinho etc etc mas as diversas leituras de um grande fenômeno que é a lunação que inclusive conduz a nossa própria existência cronológica né os grandes relógios lunares né que eu faço na história da ciência né ciência com poesia né isso é uma coisa que é necessário a gente estudar né dentro da própria poesia dentro da própria literatura no seu âmbito mais ampliado né e quais são os caminhos para a produção científica e literatura esse é um problema complicado nós temos revistas né que são muito focadas não é nas especialidades do conhecimento mas a gente encontra revistas né a gente encontra ainda editores corajosos né estimulam a interdisciplinaridade a transdisciplinaridade e esse diálogo permanente é no nosso caso entre arte e ciência mas na pluralidade da compreensão do mundo né e esperamos vocês que façam a revolução né a minha geração né praticamente falhou né o estado que nós vivemos hoje mostra que nós falhamos mas acreditamos em vocês né professor muito obrigada muito obrigada Galileu é apaixonante né a gente é maravilhoso professor João Bento por favor sim Thelma eu eu entendo a tua pergunta e mas assim do ponto de vista da neurociência eu não sei se a gente tem uma resposta se tiver eu não conheço mas eu queria falar um pouco sobre ela resgatando uma problemática que tu levantas né que é essa imagem do artista e do cientista professor Leopoldo do Emeij público em colaboração um artigo muito talvez seminal que demonstra como as crianças percebem o cientista né e esse método de avaliar é como desenhar um cientista é completou 50 anos e os Estados Unidos fez uma revisão né o pessoal dos Estados Unidos fez uma revisão de como essa escala foi aplicada ao longo do tempo e a gente percebe que aquele modelo do homem branco sozinho normalmente um laboratório fechado com equipamentos que parecem equipamentos de química né e às vezes com cara de louco que nem o Ashton com a língua de fora era muito predominante mas ele vem se invertendo hoje nós já temos cerca de 50% dos desenhos representam mulheres mas quando a gente faz análise estratificada por meninos e meninas os meninos continuam desenhando homens e as meninas desenham homens e mulheres então a gente ainda tem uma uma imagem distorcida da realidade e a gente precisa criar estratégias para equacionar isso ouvi de novo a fala da Maria Aparecida e e assim a para o negro um problema enorme é que o negro não é representado na mídia em tudo então se o humano mesmo negro não é representado ele não se reconhece esse é um discurso que eu ouço muito eu não sou especialista mas eu eu tento me informar sobre esses assuntos e e tem uma fala que eu acho muito interessante eu não sei de quem é mas se eu não me vejo eu não existo né se eu não se na nas artes audiovisuais nas artes plásticas eu não me vejo eu não me reconheço e eu acho que claro que em uma escala muito menor talvez uma importância que não dê para ser comparada não precise ser mas o cientista também o artista também e aí eu me questiono sobre o letramento científico do povo eu acredito eu e muitos que um dos maiores causas dos problemas que nós estamos vivendo hoje no país são decorrentes de um analfabetismo científico gigantesco o letramento científico do povo brasileiro é muito baixo se a gente analisa somente o letramento o analfabetismo a alfabetização ou o analfabetismo a gente já tem uma escala que é uma das piores do planeta aí quando a gente tem outras escalas que remetem a analfabetismo funcional a escala amplia mas se você vai para o letramento científico que você não tem ainda uma escala tão bem definida nossa isso deve ser terrível porque é claro que existe viés político ideológico que subsidia muito das questões de terraplanismo negacionismo científico de uma forma geral mas eu tenho uma forte intuição baseada em evidências empíricas e de relatos que o fato das pessoas não reconhecerem o cientista a cientista como pessoas próximas eles também não conseguem reconhecer a relevância da ciência quando toda vez que a gente vai para esses eventos nas escolas no interior e até na universidade quando a gente faz esses cursos com alunos que acabaram de entrar na universidade calouros com crianças da escola pública do ensino médio eles trabalham juntos a gente mistura os grupos de propósito então é um grupo que tem crianças que ainda não entraram na universidade crianças que acabaram de entrar na universidade eu falo crianças adolescentes e eles desenvolvem esses experimentos e não há nenhuma diferença entre eles então a criatividade a interpretação dos resultados não há diferença você vê então e isso dá no final quando a gente recoleta os relatos é porque infelizmente eu não consegui me sistematizar tanto para produzir academicamente nisso mas a gente está tentando corrigir junto com o programa de paraulação em educação científico matemática que os alunos se empoderam de tal forma os alunos da escola porque eles estão do lado dos seus pares que acabaram de entrar no curso como fisioterapia terapia ocupacional educação física porque o curso trata muito de movimento e aí então eles percebem que a universidade é algo próximo inclusive o curso algumas vezes é feito dentro da universidade então eles entram na universidade e se sentem par das pessoas que acabaram de entrar só que quando a gente pergunta na escola Thelma quem conhece um cientista eu nunca fiz a pergunta de quem conhece um artista e vou começar a fazer mas quando eu pergunto quem conhece um cientista ninguém conhece nem professores e nem alunos e aí eu coloco os alunos da paraulação no meio da roda e falo essa aqui ajudou a entender um pouco mais como essa parte do cérebro funciona ela é uma cientista e aquilo desmistifica de tal forma e eles vão passar uma semana do lado daquela pessoa vendo como ela fala como ela cheira e a gente não quantificou isso mas isso que a gente aprendeu com o professor Leopoldo Demes eu respondo aqui a pergunta da Eleonora que o professor Leopoldo Demes foi o nosso o nosso mentor ele nos convidou convidou o professor Cristóvão que foi o professor Cristóvão Picâncio Diniz que foi o primeiro coordenador e depois ele passou para mim a honra de coordenar e o professor Leopoldo ensinava isso para a gente e a gente seguiu na trilha direitinho e a receita é uma beleza que dá certo então eu lamento não responder do ponto de vista da neurociência porque eu não sei se a gente tem ainda tecnologia para isso não mas muito obrigada acho que a questão é a gente refletir sobre isso tudo e isso é um processo a gente vai construindo né o que é importante é a gente tentar construir o que você está falando é relação de pertencimento e identidade e isso não se constrói da noite para o dia né é um processo a gente está aí se empenhando nisso muito obrigada Camila por favor professora Camila olha eu acho que eu vou ser bem sucinta porque eu tive tempo de analisar a sua pergunta até um ponto de vista que eu nunca tinha olhado então eu acho que assim por exemplo como é que o jeito de comunicar através da arte eu sempre tive a certeza eu sempre gostei muito da comunicação e eu sempre tive a certeza enquanto médica que eu estava feliz porque eu estava em contato em comunicação com o meu paciente quando eu virei professora universitária eu fiquei um pouco mais feliz porque eu acho que além de comunicar com o meu paciente eu comunicava também com os meus alunos mas eu acho que quando eu sempre tive a sensação de que a cereja do bolo era a extensão e eu nunca soube ao certo por quê e eu acho que hoje Thelma do jeito a pergunta do jeito que veio eu acho que acabou de me responder uma coisa que eu procurava que é eu acho que eu me senti realmente completa porque eu comecei a comunicar o conhecimento através da arte que era o teatro de fantoche poesia rimada para um público que eu sou apaixonada que é o público infantil então eu acho que ter utilizado da arte para a comunicação da ciência foi fantástico e eu acho que é nessa hora que agora você realmente me chamou a atenção eu acho que foi uma outra forma de comunicar a ciência e foi muito interessante acho que foi muito bacana que maravilha literalmente a cereja do bolo né muito bom muito obrigada professora Camila muito obrigada a todos eu vou passar agora a palavra para Camila Silveira para ela fazer os encaminhamentos subsequentes bom gente vocês foram já respondendo algumas das perguntas foram acompanhando e durante essa essa intervenção foram respondendo eu queria só colocar mais uma pergunta que veio até da professora Tânia que ela está dizendo ela está aqui muito agradecida né dizendo que ela está se sentindo numa bolha de paz e de alegria ouvindo esses relatos e experiências eu acredito que essa é uma sensação que todo mundo está partilhando acho que as atividades do simpósio estão promovendo saúde para nós nesses tempos de pandemia né muito fundamental para a gente e ela pergunta vocês acham que ciência e arte promove saúde? Totalmente é o nosso horizonte e como horizonte nunca chegamos a ele é o caminhar que nos faz eu pego a fala da Rony e digo que no caminhar a gente promove saúde e é saindo das trevas do conhecimento seja pela arte seja pela ciência seja pela filosofia e a gente consegue melhorar não só a nossa saúde mas a saúde dos próximos acho que o momento conjuntura é o empirismo mais adequado para fundamentar essas falas né eu entendo inclusive essa união através dos projetos de extensão como uma saída para a questão vivida pelos estudantes de medicina onde a gente sabe que o índice de suicídio só aumenta a gente não tem noção de quanto né porque isso não é divulgado não é comentado mas eu acho que os alunos os estudantes dos cursos de medicina eles estão extremamente pressionados nessa questão de nota de aprendizagem de um volume exagerado de conceitos e conteúdo e eu acho que a extensão universitária especialmente através de ciência e arte eu acho que pode ser uma válvula de escape e uma forma de mostrar para esse aluno que existe mundo além daquelas quatro paredes que eles se colocam dentro da universidade e agora dentro do próprio quarto para estudar e para fazer as aulas online então eu acredito muito na união da arte e ciência especialmente para trazer motivação e como diz o professor para trazer um novo horizonte para esses meninos professora Maria Aparecida quer responder eu achei essa pergunta muito simbólica da professora Tânia e eu estou caminhando aqui para a gente tentar fazer esse fechamento eu sei que é um assunto que se deixar a gente fica aqui conversando porque todo mundo muito motivado para poder falar para poder conversar sobre esse tema mas também já pelo adiantado aqui o adiantado da hora então eu queria só pedir para vocês que estiveram aqui conosco se vocês puderem encaminhar algumas palavras finais o público está pedindo aqui alguns links algumas referências a gente está na medida do possível disponibilizando ali conforme vocês foram passando para a gente a gente está colocando ali no chat do YouTube queria deixar esse espaço aberto para vocês fazerem as considerações finais deixar esse momento para essas palavras finais a partir dessa conversa boa que a gente teve hoje que encheu todo mundo de muita esperança bom eu vou usar minha prerrogativa e o mais pode ser fique à vontade eu convido o nosso público quem está nos ouvindo quem está nos ouvindo está nos ouvindo porque tem esse desastrossego não é de não ficar só numa área do conhecimento eu sei pela minha trajetória privada mas dos meus alunos o quanto isso incomoda de ficar de ter como destino eu não acredito mas muita gente acredita de somente andar por aquela trilha as trilhas são várias e de se procurar hoje as possibilidades são muito maiores tanto para graduação nós temos já cursos tanto na medicina quanto na física quanto nas próprias áreas visuais que agora tem ciência também e também nas pós-graduações só o Paraná nós conseguimos aqui semear para o nosso trabalho três programas de educação para a ciência matemática ou tecnologia que tem tanto a linha de pesquisa quanto a disciplina e quanto professores capazes de orientar na área de a ciência isso no Paraná é um estado agrário desculpa por Sérgio Moro inclusive eu sou da cidade que reticência saiu daqui mas mesmo nesse estado agrário a gente conseguiu fazer alguma coisa e existem muitas boas iniciativas de norte a sul do país do Eafoque ao Suí então é ir atrás tem muita coisa escrita muita coisa bacana onde vocês podem pensar que só tem ciência tem arte também onde vocês podem pensar que só tem arte tem ciência também é um trabalho quase arqueológico mas arqueológico das nossas necessidades mais íntimas eu acho que como médica e a minha bandeira hoje é a prevenção da covid eu queria saber na verdade eu queria pedir para vocês mesmo se vocês puderem compartilhar o vídeo o menino da máscara amarela onde a gente traz a importância tanto da máscara quanto do distanciamento físico e não social porque socialmente nós estamos aqui em contato se vocês puderem fazer isso eu acho que eu ficaria muito grata porque foi uma produção feita com muito carinho muito trabalho muitas mãos muitos pesquisadores juntos e eu acho que é isso gente queria deixar um abraço e agradecer estar aqui com vocês hoje foi delicioso foi saúde para mim bom eu eu poderia também como neurocientista dizer que na minha percepção como dizia o professor Leopoldo de Mês na busca de viver e aprender a gente consegue fazer isso de uma forma melhor se nós tivermos emoção então a gente aprende melhor quando a emoção está envolvida então a Camila por exemplo quando faz esse trabalho na arte audiovisual você procura despertar emoções e as emoções as regiões cerebrais que estão envolvidas com emoção elas estão muito interligadas com as regiões relacionadas com aprendizagem e memória por isso é que a gente lembra de detalhes de eventos que tiveram um grande impacto emocional e as artes são a área da humanidade é como a humanidade melhor expressa suas emoções suas expectativas seus sentimentos e e a ciência não dá de encontrar a forma melhor de comunicar o que tem para deixar de legado para a humanidade se não for de uma forma eficiente e duradoura e certamente a arte é um caminho então eu acredito nessa perspectiva e por isso me junto a esse coro enorme nessa rede a Maria está sem som tá vocês estão ouvindo? não consigo ouvi-la vocês me escutam agora? agora sim ah beleza então tá bom só respondendo a pergunta da Tânia eu me lembrei de dois autores africanos um é uma é a Zanelli Muholi e o outro é o Rotimi Fani Kayode nigeriano o Rotimi já morreu a Zanelli está viva a Zanelli Muholi trabalha bastante com fotografia que são fotografias de mulheres lésbicas assassinadas na África do Sul porque a África também ela é patriarcal ela também sofre dessa intolerância relacionada à comunidade LGBT então eu acho que esse trabalho de conscientização que a Zanelli faz ele é um trabalho muito importante não só a África sofre dessa questão da intolerância mas o mundo de uma forma geral o Brasil é um dos recordistas de assassinato da comunidade LGBT acho que esse trabalho que ela faz de conscientização é um trabalho que preserva a vida o Rotini também é um artista muito importante para a gente pensar a questão do HIV dessa intolerância novamente ele trabalha bastante com imagens relacionadas ao corpo da comunidade LGBT de homens de mulheres e ao mesmo tempo que ele discute questões de gênero e sexualidade nas obras que são fotografias que são fotografias belíssimas ele tem fotografias que são quase performances que cruzam ali o legado artístico escutórico tradicional com o legado artístico africano então a arte não só potencializa não só possibilita a recuperação do corpo constrói reflexões sobre as nossas doenças doenças enquanto doença do corpo do corpo físico mas do corpo da sociedade então os artistas eles constroem muitas reflexões sobre as doenças do corpo mas também sobre as doenças que estão espalhadas pelo corpo da sociedade como a violência de gênero a intolerância a uma sexualidade diferenciada enfim nessa direção e eu agradeço novamente o convite para participar desse evento que está belíssimo eu estou aprendendo muito com vocês esse cruzamento de áreas é interessantíssimo esse diálogo interdisciplinar é muito importante passamos então a Thelma Camila você não quer fazer suas considerações finais? eu quero só dizer que eu estou muito realmente emocionada gente acho que deu para perceber fiquei muito emocionada com a fala de vocês muito emocionada com esse encontro com essa possibilidade de diálogo com a ampliação dessa rede que está se fortalecendo queria deixar então o meu agradecimento mais sincero desejar muita saúde a todas as pessoas e muita esperança muito obrigada então pessoal eu queria agradecer muito novamente o convite de ter podido estar aqui com vocês todos hoje aqui acho que essa pergunta da Tânia é muito bonita também e é uma boa maneira da gente ir concluindo esse encontro porque quando a gente pensa na saúde não é só na ausência de doença é muito mais do que isso é todo esse bem-estar essa saúde mental a saúde social isso vai vai muito além da ausência de doença e para fechar eu queria fazer um convite para vocês vários convites um convite era um convite a leitura desse meu livro aqui que chama opa que chama do fosso ao fosso porque eles aprendemos a dialogar que fala um pouquinho sobre essa ironia nesse momento que a gente tem tantos recursos para tecnológicos para comunicação um fosso se abriu e a gente não consegue mais conversar e na verdade são vários textos vários artigos alguns deles eu publiquei no Jornal do Brasil falando sempre de arte ciência relacionando com a sociedade com a empatia propriamente então é um convite a leitura que eu gostaria de fazer a todos vocês e dizer pedir para você pedir não convidar vocês porque vale muito a pena se inscrever nesse canal no canal aqui da rede dizer que o nosso próximo evento porque o 11º simpósio de arte ciência e cidadania ele é composto de vários eventos ao longo do ano desculpa eu esqueci de falar o livro está disponível na Amazon na Travessa no Kindle e por aí vai nas boas livrarias e dizer que é muito importante a gente ir acompanhando todos esses eventos porque na verdade eles formam um conjunto de discussões que se complementam e que dialogam entre si o próximo evento vai acontecer no dia 29 do 4 e a gente vai falar sobre chagas com ciência e arte no Brasil então assim um tema imperdível que eu acho que é muito importante e que é muito bonito também de se discutir então gente muito obrigada a todas a todos a todas e a todos fiquem em casa vamos nos cuidar porque o bem mais precioso é a vida e é por isso que a gente tem que zelar tá bom muito obrigada até o próximo evento no dia 24 de abril obrigada a todos e aí e aí Obrigado.